A tarde cai, a noite vem atropelando Todos chatos desanimados Tá na hora de acordar e sair E ver que a vida é se divertir A noite é negra e os holofotes vasculham Toda essa escuridão A procura do lugar ideal Pra dançar e barbarizar Dança, se é que existe diferença entre o bem e o mal Dança, se é que existe diferença entre o inferno e o céu Dança, se é que existe diferença entre as trevas e a luz Dança A noite é quente, a noite é fria Uma droga de arrepiar E não importa mais se existe razão Não tem pecado, nem perdão You and me, eu quero é me divertir Moi et toi, a noite é feita pra dançar You and me, eu quero é me divertir Tchau! Eu sei que existe diferença entre bem e mal Eu sei que existe diferença entre o inferno e o céu Eu sei que existe diferença entre as trevas e a luz Eu sei que existe diferença entre o inferno e o céu Eu sei que existe diferença entre o inferno e o céu Eu sei que existe diferença entre o inferno e o céu Eu sei que existe diferença entre o inferno e o céu